Boa noite, vejam os fatos que são notícias no Brasil. E no mundo, agora, em Verdadura Moral, e no programa de hoje, nós temos aqui o Giovanni Bonfim, que é músico, na verdade, e ele vai nos falar sobre essa vida maravilhosa, baladas, se ele trabalha ou só é músico, o que mais ele faz da vida, então hoje você não pode perder aqui, né, o Envergadura Moral. Obrigado pela sua audiência, obrigado e boa noite. Boa noite, com o seu Envergadura Moral, gostamos do ar. Boa noite, o que é que eu estou esperando agora, você está falando, é que eu não me ouviu, o que é que eu estou vendo? É que eu vim com uma coisa que fez aqui, mano. Cresceu demais, eu vivi aí. E aí, beleza? Eu não vi a hora de chegar esse dia, estava tão ansioso, estava morrendo de saudade desse programa maravilhoso. Mentira! Faço com você, velho. E hoje? Hoje no programa, o Envergadura Moral tem, porque eu estou com cuidado, né, especialíssimo, temos o prazer e a honra de receber, quem? Quem, meu, quem, quem? Quem, aquele que tem um nome que termina com uma coisa boa, quem quer, é o que eu falar? É o mau começo. É o mau começo, é o bom fim. É o Giovanni, o Giovanni Bonfim está com a gente aqui e tem uma notícia que eu não vou lembrar, eu vou tentar lembrar de cabeça o que eu vi, mas é um bar, um bar, uma belga Tá fazendo agora, tá fazendo, é, como fala, tem hora, tem hora de sapato, porque os ladrões dos copos estão levando embora os copos deles lá, agora estão fazendo permuta, é, pergunta não, tem hora de sapato. Se tiver um copo, tem, né, tem um sapato antes. Dura você explicar em casa, chega em casa, tem um sapato, explicar pra patroa que estava em reunião com os amigos, né, aí que vai ser complicado o negócio. Vamos parar de enrolação, vamos chamar aí o nosso amigo, Giovanni. Opa! Giovanni, beleza, obrigado por estar aqui. Obrigado, eu me agradeço, eu me agradeço. Por favor, por favor. Cadê, cadê da justiça, trono. E aí, qual é uma das coisas? E aí, graças a Deus, eu estou aí trabalhando bastante, e não pode parar, né? Você toca. É, você trabalha, você é a música. Cara, essa é a pergunta mais dramática pra qualquer músico, né? Você faz o quê? Eu sou músico. Você não trabalha, você não trabalha outra coisa? Entendeu a história que eu, tem um amigo meu, ele foi pra, ele foi fazer uma conta na casa do Bahia, lá, aí ele chegou lá, foi fazer o cadastro, o crediário, você faz o quê? Profissão? Músico? Puxa, você não tem uma outra coisa, mas aí o meu chefe não vai liberar, a sorte que vem na divulgada. Aí lá, você passou. Não, é uma profissão que não é levada a sério. Eu, 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 a gente, bom, os três aqui é, toca, canta, então sabem como é que é. Não, é uma vida complicada, assim, nesse aspecto das pessoas respeitarem mesmo como uma profissão, né? É uma profissão, né? É uma profissão, né? É uma profissão, né? É uma profissão, é uma profissão, é uma profissão, é uma profissão, onde você tem horário pra trabalhar, estudar, estudar, desenvolver, e as pessoas, no caso, não dão muito valor pra eles, acho que, vê aí, vem o cara tocando lá, e fala assim, ah, esse cara tá se divertindo, né? É, 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 é só a profissão. É diversão também, é uma vinheta, né? Parradas, par... Mas faquirão. É diversão também, mas tem uma responsabilidade pra... Ah, não, tá. Sim, é que o povo não dá a moral pra ele, né? É, não dá a moral. Porra, é, né, vamos também, vou começar do início, né? Você é de, é, do lado de, é, do lado da Bahia, né? Eu sou de Fara da Bahia, meus pais vieram pra cá, minha mãe, minha mãe veio pra trabalhando era urbanista, antigo urbanista, e aí nos viemos com a família toda pra cá, meu pai começou a trabalhar na prefeitura, depois foi trabalhar na rua, voltou na prefeitura, mas eu vim pra cá com um homem muito novo, uns dois anos de idade, então eu não me consegui, eu até era um paranaense, foi o nascimento, mas meu coração, minha vida, tudo que eu já fiz na vida, tá aqui, com o trabalho. Aí você é russo desde 1990, né? Cara, eu comecei muito cedo por causa do meu pai, meu pai tocava em banda, até a sua influência aí, meu pai tocava em banda, baile, fazia várias coisas, e aí quando a gente começou a conhecer o meu irmão, começava a fazer festinhas, aniversário, cantava, então eu tenho gravação participando em karaokê, com seis anos de idade, sete anos de idade, participando no palco, no karaokê, tinha um, na home, meu pai trabalhava lá, tinha um grupo home de seresta, e aí o pessoal fazia seresta, fazia um show lá, e eu tentava fazer umas participações, eu tinha sete anos, oito anos, brincando com teclado, percussão, também a gravação antiga que a gente tem guardado lá, né? E aí, comecei a participar de alguma coisa ali, me lembro quando tinha uns doze anos, aí meu pai começou a fazer show à noite, nos bares, tinha bastante baizinho ali na Vila Amor de Castelo, começava embaixo com a gruta do show, pinguinha subindo e tinha um monte de baizinho, então era um circuito, e a gente fazia isso pra melhorar a receita de casa mesmo, meu pai tinha um salário, que não era um salário que estudava pra sustentar todo mundo, e minha mãe também ficava entre essas vindas e vindas, né? Todo mundo tem desemprego e tal, e a gente foi pra noite pra poder ajudar em casa, então, me lembro disso, eu estudando contra baixo pra tirar todas as músicas, tinha umas duzentas músicas, tinha que estudar tudo, memorizar todo mundo pra conseguir tocar à noite, e aquilo foi uma escola, né? E foi seu primeiro instrumento? Foi seu primeiro instrumento, foi contra baixo. Eu me lembro, por exemplo, meu pai chegava no horário de almoço e falava assim ó, liga na rádio lá que tá tocando tal música, você tem que ir lá tirar essa música, tem que tocar essa música. Aí, eu ia, eu saía de casa, não tinha telefone em casa, eu saía de casa, pegava a fichinha do orelhão, ia no bar, é mais ou menos a história do Zezé Antofágico, aí ia lá, pegava aquela ficha que eu tava lá, ligava na rádio, ô, eu gostaria de pedir tal música e tal, tal, tal. Isso é o primeiro das suas músicas, né? Aí, desligava o telefone, voltava correndo pra casa pra arrumar uma fita cassete pra já deixar do jeito quando o cara ia tocar no rádio e gravar. Pronto, ali era o dia inteiro. Estudando, 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 estudando. Meu prazer é tentar chegar no final da tarde quando meu pai voltava, o serviço tá com a música pronta. Era uma missão pra mim. E isso pra mim foi na escola, porque eu fui treinando. Treinando, ouvindo tudo de ordem, acostumando para o instrumento. Então, isso começou muito cedo, né? É, já tem... Trinta anos já. Imagina, a dificuldade de, antigamente, você ficou um tempo que... Não é fácil, você vai lá no Google, no YouTube, lá, senta, já tem tudo lá bonitinho. E o povo me acha que é difícil, né? Me acha que é difícil. É, hoje, pra quem quer estudar, tem muita ferramenta, tem muita possibilidade. Porque lá eu não tinha, e isso também fazia com que ficasse um negócio meio seleto. Porque o cara que acabava se desenvolvendo ali, desenvolvia muito, muito, muita... Você pega músicos da década de 50, que era antes ainda que... O mais difícil é que não tinha muito acesso à informação. Você pega os caras e fazia um... É, vocês já lembram que eu tava jogando secos e molhados. Secos e molhados da década de 70 e tal. Viu os músicos tocando e você falou, meu, o que que é isso? O cara já tirava esse som há muitos anos atrás, né? E hoje a galera não consegue fazer. Mas não consegue fazer, não é porque não tem capacidade de fazer. Tem, mas é que o processo de aprendizagem foi outro, né? Aprendeu de outra forma. Eu toco desde os meus 10, 11 anos. Sempre foi da bateria. Mas assim... Nunca aprendeu, né? Mas é financeiro. Isso sim é barceria de trabalho. Cara, eu nunca fiz aula. Lógico, eu gostaria de fazer... Você só grita, você só grita. Você só grita. Mas assim... O Cris, eu lembro do Cris... Enquanto a gente morre, ele vestiu uma roupa por assim... Que que era a roupa lá? De... De cabelo, né? É. Aquela de chadrozinho preto lá. Você tava aqui, né? Tava, tava. Só grita. É, nas roupas de cabelo, né? Porque o recheio tava meio partida, né? É, tava meio partida. É quase que um... Acho que a gente tocar... Viu, né? A gente tocar, sair... Então... Se eu... Tava chato. O... O que que eu conheci o meu irmão? Há menos tempo que você, mano. Eu lembro, eu lembro que você era um moleque. Começando a tua gravar a Bandini Roger. É, foi em... Em 2000. Em 2017. O Wilson, né? O Wilson. É, é, é. Era eu, o Wilson. O Danilo é o meu serene, o deles é o meu molado. É, pessoal. Eu sabia o dela. E a turma já foi aí tocando, né? Não é assim. Eu sou o meu novo. E você, né? Você foi formado lá em Tatuí, né? É, eu fiquei dois anos pra lá. Eu ia formar o conservatório em Tatuí. E foi um tempo muito bom, muito legal. A gente ia toda semana, voltava. E passava o dia inteiro lá. Só um tema de música. Pra quem não conhece, o conservatório em Tatuí é o maior na América Latina. E você chega lá, mais ou menos na redondeza, lá onde quer o próprio conservatório. Você vê a gente na praça tocando trombone, ou estudando carinês. Isso é um negócio... É um universo assim que você fica envolvido no meio, né? É muito legal. E o interessante que eu fazia bastante, eu saía da... Quando eu estava em horário vale, eu ficava circulando nas outras salas pra assistir as aulas. Eu assistia nas outras aulas. É tipo uma escola, né? Você não tem aula, você vai passar com as aulas do seu trabalho. Só mandar um abraço aqui para o pessoal já ligado aqui, Robson Franco, o Luiz, Amélio Ortolano, Neuza Maria, tá aqui com a gente. O Leo Tufaneto, tá mandando um abraço aqui com a gente. Leozinho, abraço. Logo, logo, você tá aqui com a gente, Leo. Vai escapar não, viu? É, o Leo é cantor de Elves, viu? É, é. É, é. É, é. É, é. Fazer um... Fazer um... Trazer um violãozinho aqui, você vem, ele vem cantar, você não canta porque você grita. Entendeu? Deixa aqui, ó. Traz um capo assim, toca aí. Chegou. É. Não é, não é, não é, é, assim... É, não foi se eu, né, assim, ingressou na, né, na cultura, né, né, depois, né, 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 tá morando aqui, né, na cultura, foi diretado e tal. Como é que foi essa? Então, eu tava em casa, tava um parabéns, aí meu pai chegou e falou, ó, pensou, não tem nada a ver pra fazer, ah, vou lá, tá brincadeira. O pai falou assim, meu pai tinha, tinha recebido uma notícia que a prefeitura tava contratando alguns professores de música, né, se não me engano era violão, violino, violoncelo, 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 e que era pra eu ir lá fazer um teste na Secretaria de Cultura, e isso foi em 99, em abril de 99. Aí eu peguei e fui, é, levei o violão e eu saindo assim, ele falou, não, leva o cavaquinho. Ele falou que é pra fazer de violão? Por que eu vou levar o cavaquinho? Não, leva o cavaquinho, né, não custa nada, você vai tentar tocar violão lá, e não sei, fala do cavaquinho. E eu levei o cavaquinho meio forçado assim, fui. Aí cheguei lá, tinha um maestro, que era o Márcio Logueira, que é de São Paulo, que trabalhava aqui na época, e ele pra fazer o teste comigo. Aí eu toquei violão e tal, aí eu falei, olha, eu trouxe o cavaquinho, eu sei que não precisava, mas eu trouxe. Não, pode trocar. Aí eu toquei o cavaquinho, quando terminou trocar, ele falou assim, você me deu uma ideia, acho que eu vou ampliar esse curso pra cavaquinho também. E era no Romano, quando eu tava no Romano. Aí eu falei, ah, legal, né? E você vê como que é o negócio de sorte, cara, de Deus, né? porque não tinha cavaquinho no quadro de curso dele. Eu acabei levando o cavaquinho por acidente, ou algo assim, foi, né? E ele falou pra mim, o cara que vai dar aula de violão aqui é o Beto Franco. Eu acho que o Beto vai assumir as aulas de violão, e você vai assumir o cavaquinho. Quanto? Pronto. Já estava arrumando serviço já. Só que passou um tempo, o Beto tava viajando muito, tocando fora, e ele falou pra mim, ah, não dá mais que o Beto ficar, você não quer pegar de violão também? Pronto. E já fui ampliando o meu trabalho. E aí eu comecei, então, oficialmente, em maio de 99. E fui. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Depois, ele não morou na Cidade Nova, no Centro Cultural do Salão. Fui pra lá. Fiquei um tempo. Depois saí de lá. Aí pararam com os cursos de música. A Prefeitura naquele momento não tinha dinheiro pra continuar. e tal. Pararam os cursos. E aí, pra um tio que fazer, eu comecei a verificar plaquinha de patrimônio. Virava as cadeiras, procurava as plaquinhas, e anotando, né? Então, minha função de professor de gerencia eu tava controlando as plaquinhas, né? E comecei a cuidar do patrimônio. E nisso entrou um outro prefeito. O que você faz? Ah, tô fazendo isso aqui. Tô cuidando do patrimônio. Ah, então você pode ficar. Vai cuidando do patrimônio. Fiquei, né? Aí depois trocou um outro prefeito. Se tivesse lá de classe cruzada à toa, que é ótimo. Aí depois falava, você tá aqui e tal. Falei, então, o que você tá fazendo? Patrimônio. Ah, tá. Fiquei cuidando do patrimônio. Depois me colocaram pra fazer programação de shows. Ah, porque eu comecei muitos músculos nas caras, muitas bandas. Então eu comecei a colocar os caras pra tocar. E nessa eu fiquei nessa coordenação. E o tempo foi passando. Fiquei na coordenação. Aí, na época, o secretário saiu, né? Desligou. E eu recebi o convite pra assumir a secretaria. Foi um desafio grande, né? Nunca tinha tido essa responsabilidade. E foi bom. Foi muito legal. Eu tentei implementar uma política própria de valorização do artista local. E aí, fizemos. Foi o nosso. Foi mais ou menos assim. Foi em novembro de 2010. Isso aí, em abril de 2002. Mais ou menos foi a época que eu te conhecia. É. Aí eles ficam colocando as bandas locais pra tocar. A gente chegou a fazer virada cultural, por exemplo. Pra quem lembra da Pitch, né? A primeira... Foi uma das atrações mais cheias, assim. Cara, a gente tinha noventa atrações. Cinquenta era perparência. A gente tinha que ter muito. Foi muito legal. Eu toquei pequena. Essa é o que eu não tava, então? Não, não, não. 10, 10, 11... Acho que 12 ou 13. 13, 13, 13. Quantos instrumentos você toca? Tá... Assim... Pra valer, né? Porque eu me dedico... Eu me dedico em contrabaixo, tá claro. Esse é o instrumento mais base pra mim. Mas eu já experimentei de tudo que você imaginava. Você imaginava, eu já experimentei. Não, eu já experimentei. Eu tentei fazer, parece que não tive o violão. Parei de experimentar. Eu sempre gostei de experimentar. O único instrumento que eu experimentei de assistir... Passou um tempo, experimentei de novo. E disse que na segunda vez, não chega? Foi acordeon. Ah, achei que era uma bateria. Acordeon 1. Porque aí... Trocou, né? Eu tinha que fazer assim, fazer assim, ainda fazer assim. Aí não... Aí... É a coordenação. Você é só pro chupacano. A coordenação não permitiu. Mas eu acho lindo o instrumento. É bonito pra caramba. Eu tentei instrumento de sopro. Tentei tocar gaita, clarinete, saxofone, flauta. Você imaginava, já tentei também tocar sax. Eu tive umas coisinhas, viu? Só babei no instrumento só. E eu disse, ó... Só babei no instrumento. Não, eu fiz pra soprar aquele negócio, mas... Ah, eu faço um paio. Ah, eu não vou falar. Não vou falar. Piano que eu não falo aqui agora, mas... E óbvio, óbvio. Deixa em óbvio. Sabe? Eu faço um barulho deles. Eu pego um instrumento, não consigo desenvolver uma coisa. É que nem eu dei uma única baquinha e tal. Mas não é uma coisa que eu falo, não. Eu posso ir profissionalmente. Eu prefiro ficar no baixo com o teclado. E eu seguro mais. É, eu tentei também na bateria, mas eu parei. Não dá pra ir profissionalmente. Você apagou, né? Tá bom. Vou tirar o drummer do meu aluno. Não tá valendo, não é nada. Não, não é nada, não é nada. É só um... É um... É um poteirista. De definir. É, né? 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 Assim, né? É, né? É, assim... É que foi o grande, né? É, 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 né? O rock aqui na estação de madrugada na virada começou na segunda virada. É. Na primeira a gente fez certamente que não funcionou. E... Mas tem um segredo que eu... No dia da virada da... Que veio a Pitca, Mas tem tanta gente! Mas tem tanta gente! Olha! Eu, ó! Eu fiz esse... Eu fiz, né? É, né? É, né? É, né? É, né? Eu cheguei assim, ó! Ok! A hora que eu entrei no... Desenho do Socorro da Vica, Eu deixo que 15 e 20 e 20 e não dá na troca. Não! Eu cheguei no Socorro da Vanda, eu passei de carro. Cheguei no Socorro da Vanda, molhei aquele monte de gente. Cara, até na periga ali, né? É, correto? Longe pra assistir. É. Me deu uma dor de barriga. Me deu uma dor de verdade, cara! Me deu uma dor de barriga, Me deu uma dor de barriga, Comecei a passar mal sozinho. É a realização da Vanda aí. Não, viu? Sabe com essa agora? A minha preocupação era se acontecesse algum acidente, cara. Ah, tá. Eu tava preocupado, por exemplo, Se pegar essa fogo em alguma coisa, Se alguém esfaqueasse alguém, Se desce um tiro, Você sabe que tava preocupado com isso, Com as 500 pessoas. Eu falei, é. Comecei a passar mal. Eu falei, meu, nós não vamos dar conta de conter Se tiver algum problema. Eu tinha muita gente. Eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Eu fui embora pra casa. No meio da virada, Antes do show, Fui embora pra casa, Eu tenho tempo lá, Tomei uns remédios. No banco, assim. Aí foi virar aquela calma da água. Acho que eu volto. Eu também já tava enxergando todo mundo. Eu nem assisti o Jotapit. Não, eu não sei. Mas era... Mas era outra coisa. Não, não. Foi... Caralho. Você não tinha um estacionado pra chegar. Ou se você chegasse antes, Ou... É, é. Todas as outras, Depois dessa, Foram boas. Sim. Eu acho que essa foi marcante. Essa foi... Não. Eu vejo que... Essa aí, Pra mim foi a... Pelo fato dela sair, né? Pelo fato, Eu nunca vim aqui, né? Nunca vim aqui, né? Nunca vim aqui, né? Sim, sim. É, na Jota. Desculpa. Da gente... É, chama lá. É, é, mas... nothing new, É, né? Não é... Assim, né? Assim, né? As cuidadasas encontrou... A, né? Barreira, né? Mostra de quipe de quipe de la... A, 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 a... É, né? É, né? O artista, no mundo, no mundo, Né? É, né? Pra gente, né? De show, Pra garage, valor de caixões artísticas, assim, era fácil lidar com a melhoria, ou tinha alguns que não dava, tinha que ir atrás de outros? Não, a maior barreira era orçamentária, a gente queria fazer muito e não tinha dinheiro para fazer, não tinha recurso para fazer, a gente ficava buscando parceiros, ficava buscando outra secretaria para ajudar, mas a maior maneira era da pedra é orçamentária, e você, poxa, aquele show é legal, nunca veio para a cidade, não tenta trazer, quando você ia para o melhor orçamento, caramba, caramba, aí você ia fechar, mas na época o prefeito Aromar, ele também nunca teve restrição, o legal nessa época foi assim, a gente tinha autonomia, a gente escolhia mais ou menos de acordo com a festa, o público, a região, o local, isso aqui vai rolar, isso, sertanejo, pagode, qualquer outra coisa, a gente separava aquilo ali, organizava mais ou menos os nomes, e a gente tinha autonomia para fechar, não tinha essa interferência do prefeito, ah não, não quero isso, quero aquilo, então o legal é que a gente teve autonomia para trabalhar, tudo que a gente achou, tudo que a gente sonhava, queria fazer, tinha coisas que até hoje eu gostaria de ter feito, não conseguia, por causa de tempo e dinheiro, mas foi um momento bom, eu acho que deu para contribuir bastante com a cidade. O que o povo acha que também é muito fácil, é simples, é muita burocracia. Isso é o que ele faz, tem que ter esse assunto burocrático. É muito complicado, às vezes o cliente, às vezes o próprio artista, às vezes, pede coisas a mais, demais. A gente nunca teve problema em festa, no período que eu fiquei lá, a gente nunca teve problema com artistas. Uma coisa, um fato que aconteceu uma vez, foi na Festa das Nações, que choveu, mas deu um verdaco que o palco virou assim, acabou, e aí a gente teve que levar todo mundo para o salão, mas aí não tinha som, ficou um negócio na minha boca. Aí o artista era o Fiuk, que tinha um grupo lá, e cheio de menino, muita gente, e aí teve que ligar para o palco interno, que tinha um som ruim no salão, no minha boca, mas ele concordou também em colaborar e fazer umas músicas, que, foi feito, ficou, fez um show menor e foi amigável. Foi legal, o cara é inteiro o seu assunto, né? É, esse é ponto. Não, não, vão embora, não, 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 tchau. É, foi, 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 foi coisa do Acá, aí, na natureza. Mas, às vezes, eu não enfrentei, nem um cara chato assim. Só o Cris, não é? É não, mas aí é um cruzeiro da regra. O Cris se exigindo, o papai gênito no camarim, Estou eu lá, com o respectivo trabalho meu, de fotógrafo, no jornal, estou eu lá, chego de manhã, coloco minhas coisas ali na frente, pego o jornal para dar aquela olhada, para ver, olha lá, veja, vocalista da banda de tal, briga, mas que merda é essa cara? Aí o meu chefe falou assim, o merda da sua banda? De uma imagem inteira, parece que eu chego no jornal, não é como uma... Se é para causar? Não, não é como um causar. De uma imagem inteira, cara é chata. Beleza né, o cara fica exigindo teado Eita Então pessoal, eu ia mandar um abraço aqui Mas sumiu lá Infelizmente Você é meu bateria? É porque os comentários mais finos Acho que é o chumbinho drones Bateria está Que eu lembro Quem mais escreveu aqui a Ariane Escreveu aqui o Rodrigo Vanzato Cheguei Deu cruzeiro O Rodrigo Vanzato O Rodrigo Vanzato O Rodrigo Vanzato A Adriane Sabina O José Renato Silva O José Renato aqui também Porque eu entendo que o cara de calça curta fala O problema é o áudio ou ele é A primeira opção Mas eu acho que é um problema na sua internet aí Você tem que entrar na sua operadora aí Ele está dando umas falhadas na conexão assim Eles prometem cem mega Sai traga cinco, sai traga três Uma sugestão para ele Porque ele está cantando A próxima pergunta vai que você está passando cantando E como foi a sua experiência Sua carreira na política Aí, aí, aí Saiu Saiu Ou a próxima vai ser a inglês Não, foi uma experiência legal Eu acompanhei Cara, olha o próprio que interessante A gente vai lembrando depois Eu me lembro quando eu era criança Pré-adolescente E a sessão da câmara Não, a sessão da câmara era noite A sessão da câmara era noite no período antigo E, vez em quando, tinha um vereador que era amigo nosso Inclusive E, por algum motivo, meu pai escutava A sessão da câmara por causa desse vereador Com alguma reivindicação E eu ficava lá, cara, escutando Escutando rádio Minha mãe se deu novela E eu ia escutando a sessão da câmara Mulher, adolescente Conscientemente E aí, em 2000, minha mãe foi candidata E aquilo ali deu uma despeitada Porque aí a gente fez uma campanha pra ela Bem quieta E como ela não foi bem votada em 2000 Em 2004 eu fui candidata Em 2008 eu fui candidata Em 2012 eu fui candidata Aí eu ganhei a eleição em 2012 Fiz um mandato que eu acho razoável Tudo que eu me comprometo no Brasil eu consegui E... É muito difícil É uma experiência, cara Então, sinceramente É um francésimo, né? Ah, assim, não Não, tanto que você... Isso é fato Isso é fato, mas você foi o mais atuante Ou o mais atuante E, assim, é... Assim, que... Primeiro ela tá pra sentar lá pra... Pra dizer, ó... Eu sou o Giovanni Lofi, eu sou o vereador Pô, entendeu? Não, não é... Não, não é... Entrou mesmo pra... Não, não é o que fazer Qual é o meu dever? Qual é o meu direito? É esse, é esse, tá vendo? Não, e sinceramente Eu vejo a minha opinião É que toda pessoa Toda pessoa Toda pessoa Devia ter oportunidade de analisar De exercer nem que fosse um ano De contrato Pra conhecer como funciona o negócio A emoção de... Assim, do panorama Como ele funciona dentro do legislativo Dentro do executivo Nas relações entre os poderes Na relação entre os eleitores Porque o eleitor, ele tem um problema Também a ser resolvido Ele precisa... Ele precisa se acostumar com o papel do vereador E acaba pedindo coisas que o vereador não pode fazer Não pode fazer É ilegal fazer É impossível fazer É Mas aí o vereador acaba fazendo Porque ele pensa o seguinte Se eu ganhar esse cara Eu tenho o voto depois É Isso foi um dos motivos Pelos quais eu considero Que eu não conseguiria a reeleição, por exemplo Porque eu não me submetia a fazer determinadas coisas Que o normal estava acostumado Mas eu digo Mas tá bom Eu acho que eu cumpri o meu voto Se eu acabei de servir Tranquilo O demor não dá pra ninguém Não respondo o processo nenhum Não tem mais Não tem mais E isso deve permitir no futuro De repente pode voltar Sim Na Câmara Municipal Não sei se isso vai acontecer Acho que o meu tempo ali foi Foi Tá cumprido Tá consumado Agora É Vamos ver É É muito mais difícil do que parece É Tanto tempo atrás Assim Que eu não tava imaginando Que ele tá aqui Hoje não sei Então ele não sabe o que vai acontecer A gente planeja muito E Até ontem Até ontem De ontem De ontem Você não sabia que ele tava É Né 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 Certo Nós temos Nós temos agora um plantão É Plantão Jornal Jornal Sem Moral É A gente vai entrar agora ao vivo É Já volta A gente já volta com o bate-papo aqui Fica ligadinho aí É rapidinho a gente já volta Plantão Jornal Sem Moral Boa noite Boa noite Giovanni né Boa noite Henrique e Cris Boa noite Né Estamos É Agora Esse é o plantão Né Jornal Sem Moral Estamos com Né Imagens Né Exclusivas Tá De dentro Da sede Da sede Da Polícia Federal Né Em Curitiba Né Com Imagens Né De um informante Né De um contato dentro Mesmo Lá dentro da Polícia Federal Com Né Né Ele conseguiu né O número Do WhatsApp Né Do ex É É O nome O número Do Né Esse país Ele conseguiu o número Do WhatsApp Do ex Presidente Né E Assim Nós temos imagens E também né O áudio Tá Onde Né Podemos ver Ele Infesta lá Né Comemorando Né A O Tito do Corinthians Após o jogo Né É Conta o Palmeiras Tá Então Vamos às imagens RIC Ao fundo Vocês Podem ver Né O ex Presidente Se Se Indecutando E comendo Das melhores carnes possíveis Que existe Durante a Água Não Tô fazendo um pouquinho de fome Mas vocês podem ver ao fundo aí Que a farra Foi muito boa Já que O nosso ex-presidente Né Comitê E você acha que a capa de gordura não era da espessura que ele pediu? Não sei o que não Ok então É Como que eu posso dizer? É É O áudio É Do nosso ex-presidente E daqui a pouquinho A nossa equipe que está editando Nós vamos trazer um plantão Logo mais pra vocês Ficamos aqui por enquanto Muito obrigado pela sua audiência Até com vocês aí nos dois Voltamos aí Voltamos aqui com o programa Agora Integratura Moral Com o Giovanni Bonfim Bom Vamos lá Giovanni É Eu não falo da banda Meio de sucesso Que marcou Que foi eu O divisor diabos No Na 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 Conte Conte-nos um pouco dessa Essa banda chantilly Como surgiu Quem é o The Grand Sabe? É Como vive Como surgiu É O que come Quem come O que come Não A banda chantilly Foi a primeira banda Banda de criança De 12 11 anos Tinha dia de 10 O Black Death E Você vê A gente Tocava Beatles Tocava IPM Tocava Máquina Nacional Bastante Máquina Nacional E a gente tocava com ele Então tocava na praça Tocava no cultivar Por que chantilly? Não sei É do chantilly Tipo Você entrou lá Sua mãe tava fazendo bolo Com chantilly Você olhou É Porque era criança Alguma coisa assim Meu pai deu esse nome Chantilly É É E aí a gente tocava Inclusive muitos deles Continuam tocando até hoje Mas o irmão já era mais chantilly É 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 Ou só é uma reunião aí Aquele churrasco gostoso Poder convidar a gente Fernando, você deu aula aqui desse ano, no Caminho Sabendo? O Caminho Sabendo não disse mais, né? O ano ainda permanece. Eu dei aula de música desde pré-escola até a oitava séria, e sinceramente que eu mais gostei foi até quinta e oitava, porque aí já tinha um trato diferente, né? As criancinhas ficavam meio assim, sem jeito, porque você tava ali com o molequinha ali, e o Caminho Sabendo, daqui a pouco ele saia e não sei o que foi. Não gostou? Não, e o que foi com o molequinha? Tinha um, tinha dois, brigavam todo dia. Todo dia eles brigavam. Aí um dia, ele tava na primeira série, na minha sala, aí um dia eles não brigaram. Eu achei estranho. Era no Itaís, era no Itaís, era no Batista. Não, 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 não. Ou o Batista de bateria. Por que sabe que eles não tão brigando hoje, né? Eu achei meio estranho. Cara, um levantou assim e foi apontar o lápis no canto. Quando ele voltou assim, ele apontou o lápis. Deu no pescoço do cara, ele tava quietinho. Aí... Mas foi uma época legal também. Eu me lembro de uma brincadeira, chamaram eu de... O moleque chamou eu de professor de rapazes. Porque eu era alto, eu era só alto, né? Eu era professor de rapazes. Eu sabia quem tinha falado assim. O moleque era gordinho, eu falei assim, fala Kiko. Fala assim, cara. Você trabalhou quando? Dois mil, dois mil. Ah, foi bem antes. Porque quando... Eu trabalhei um tempo lá, no ano. Na Malha? Na Malha? É. Mas quando eu trabalhei lá, acho que é o Rafael... Rafael Martins? Você trabalhou quando o ano já tava, já tava nesse novo prédio, né? É, isso. Eu comecei lá no outro dia. Ah, não, 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 não. Eu trabalhei lá no outro dia, não, não. Entendi. É o que a bola não nos dá era o Rafael. Que tocava um trompete lá. É. É o que a gente pôde, né? Eu... É... É de música. É de música. Que projeto seu com o... O grande... É... Rodrigo José. Rodrigo José. É. O Rodrigo eu conheço também desde quando a gente tinha 20 anos. É. E ele... Ele sempre cantando música dele. Daí numa época ele fazia Elvis. E quando ele fazia Elvis, também tocava a gente nessa banda de Elvis. Tocava um tempão. É. Aí depois que eu me dei uma afastada por causa da política e tal. Aí a gente se desencontrou um pouco. Depois ele parou nesse trabalho e ficou... E iniciou um trabalho com o Rodrigo José. Que é um trabalho trazendo... Desgatando músicas antigas da música... Popular brasileira, né? Que é... Tido como prega. Muito legal. E... Deu uma nova afastada. Aí me chamou pra ajudar. Fazer os backbopas. Eu fui, ajudei. Depois de um tempo, quando eu vi ele tava estourando a internet com músicas. E aí depois passando um tempo, eu me desliguei da política e ele me chamou. Falei. Você quer fazer um teclado? O pessoal tava... O rapaz tava fazendo... Se eu sair... Falei. Tão dentro. Aí eu vou com a missão, né? Aí é aquela coisa de sempre. Aí igual... Uma vez que eu toquei com... Com o Milionário da Renda, eu falei de um jeito. Aquela coisa assim ó... Quinze dias pra você aprender tudo, você ia sair... Fazendo perfeito. O repertório é esse. Nossa. Aí com o Rodrigo não foi. Ó... Então eu montei um tempo daqui a quinze dias. Já pega tudo, escreve, escuta... E vai pra cima pra fazer... Aí nos primeiros eu ainda tinha que ler, né? Eu tinha sempre uma cola. Então eu tinha anotado tudo. Essa música... Ah, tem a cola. Eu ia seguindo a cola. Depois eu... Aí eu comecei a memorizar o evento. Sem precisar ler nada. Ó... Só mandar um... Um abraço aqui. A Ariane e Sabina... Tá mandando aqui ó... O Gaguinho mais famoso do Brasil. Opa! É de Minas. Ma... 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 O cara não tá lento, né? O dia que quiser voltar... Tá, as portas abertas. Tá fechado agora, mas só... Tem a minha ruim pra fechar. Ele ficou pra... né? Tá jogando, né? Ele chegou lá no show, tá... Ele falou, ó, ó... Me conta três piadas. Duas foi engraçada e uma sem graça. Toma duas a média e ganhou. Vai, vai... Não passa o teste. Eu acho que não acontece aí. É... Você pesquisou minha filha também, hein? Você pesquisou minha filha também, hein? Aqui é... né? Viu, né? Você tá mais... Assim, ó, né? O problema tá fechado aí. Ele não faz... Ele não faz a minha casa. Você só pesquisou coisa boa, né? Só. Aqui é coisa boa, a doida tá aqui, né? As mãos a gente joga no meio das bolas só pra... Mas cara... O projeto não é? É um outro projeto. Também com um rapaz que eu conheço há muitos anos. É... Ele veio com essa proposta de... É um... O Marcião, que é um rapaz com cantor americano. Ele sempre cantou beatizes nos bairros, né? Sempre. Ele fez beatizes nos bairros. Ele fazia muito bem. Então sempre quando fazia beatizes o público chamava a atenção do grupo. Ah, é. Aí eu vi outros vídeos, cara. É... E aí falava, vamos... Vamos organizar isso aí. Vamos juntar um grupo pra tocar e tudo mais. Começamos a modificar quem podia tocar, quem gostava também. Porque... Um negócio assim... Eu sempre fiz cover. Muito cover. Se você imaginar assim... The Punk, The Led Zeppelin, Alcestas, Elves e outras coisas. E um dos critérios pra você fazer cover... Primeira coisa, você tem que gostar. Sem cover exatamente. Sim, sim. Se você não curtir do cara... É, nem do... Se você não curtir do cara, você não vai fazer. É, você vai fazer meio forçado. É que nem... Eu sou assim... Nós montamos um projeto uma vez de... Legião, né? Legião. Legião cover. É. Eu... Não curtir. Não é. Não é pra lá. Não vai. Eu sou... E aí a gente começou a procurar quem gostava do disco. Que era o último instrumento que a gente precisava. É. Quanto que eu tenho pra chegar nesse cara. E... Mas aí deu certo. Juntando uma turminha... Agora que a gente tá começando a fazer um pouquinho mais. Mas a gente tá ensaiando faz um ano. Há um ano já que nós estamos ensaiando. É. Toda quarta-feira em Nova Odessa. Não. E vai lá. Ensai, volta e lá. Ensai. Até... Cansa um pouco, né? Não. É. Mas depois que você vê outro produto é bem legal. E... Assim... É... 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 Você... Você gosta? Gosta? Eu gosto. 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 É... 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 Eu negocio... É... Eu negocio. É... Eu negocio.. Gosto. Gosto o repertório. A gente tem feito com o Rodrigo também. Acho que... Sim. O Rodrigo faz uma coisa que é legal, o Beatrice é um repertório específico, você tem aqueles álbuns ali. O Rodrigo ainda faz um negócio diferente, ele faz toda uma pesquisa com cantores diferentes e depois você colocar suas músicas, mas dentro daquele panela, é um negócio que é mais complicado, mas é um negócio que ele agora está preparando um terceiro disco, e aí fica naquela, o que vem aí, você já cantou, você já cantou uma série de músicas que já foram sucessos, vai dar o que agora? Então tem que ir, tem que ir, olha o bicho, participar do telespectador aqui, passeando pelo estúdio. A espécie em março, se você puder, porque teve nenhum primeiro momento da terceiridade. Ah é, eu participo, eu faço isso até voluntariamente, acho legal, a gente dá uma coisa, o pessoal de terceiridade se movimenta, eles fazem muitas atividades, e aí uma vez por mês estão fazendo um cinema, e aí eu vou voluntariamente e toco lá umas três, quatro músicas muito curtas, e aí eu procuro, obviamente músicas que eles gostam, e aí chamam o pessoal para dançar, vem, e cantam por razão lá, e ela se cuide bastante. Assim, é, 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 perigo se engancha lá, de música, né, né, como você vê hoje a música nacional, é, 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 a música, a música, a música atual, ela não é diferente do que tem, do que aconteceu há muitos anos, é, a gente, você, você procurar no YouTube, por exemplo, você vai encontrar entrevistas de cantores antigos, antigos, que falam dos mesmos problemas, é, eles falam dos mesmos problemas, é, eles falam dos mesmos problemas, que é o problema do mercado, então você tem o mercado poderoso, as pessoas, empresas que dominam o mercado econômico, e elas que vão ditar a regra do que vai tocar, não é sertanejo, você pode observar que sertanejo, eu acho que é um dos estilos que tem permanecido ao longo dos anos, por mais tempo, mas ele vem se reinventando, então começou lá com o Zé de Camargo, o Zé Andando, o Leonardo, pá, ali começa uma trajetória, aí daqui a pouco, virou solo, ainda só, o fulano, o, 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 depois virou, é, mulheres, aí, toda hora ele vai se reinventando, vai, vai, entendeu? Eu já não sei mais falar de eles vão, é, eu não sei mais falar do sertanejoais, que já pegaram o estilo e fizeram tanta perda que não tem mais pra tirar, no vitário. Eu, eu, cara, eu sou, eu sou bem, eu sou bem eclético, assim, a gente toca, toca rock e tal, já, você entra nessa, essa vibe também de tocar abdiz, que tem essa, essa influência, só que eu gosto muito de modão, gosto muito de modão, eu sou bem caipirão mesmo, gosto bastante. Chogado? Não, são coisas que são tradicionais, que eu acho que a gente, é, assim, a gente tem coisas tradicionais, coisas que são da tradição, que a gente nunca vai perder, né, eu acho que são coisas que marcaram a história da nossa cultura, né, Então, por exemplo, essas músicas de raiz, eu gosto muito, né? Então, mas não tem mais, não se produz, não se produz. O que fez, falou, tinha o cadeiro, né, essas moda de viola, e aí você tem, né, você tem uma diversa, por exemplo, e orquestra de violas, duplas sertanejas que são mais tradicionais, então, ainda, onde os cantores têm uma certa idade, né, O que pode acontecer é que ao longo dos anos isso vai acabar, porque aí não vai se passar de pai para filho isso. E aí obviamente a gente vai perder, por exemplo, como a gente já perdeu catilha, como a gente perdeu algumas coisas que tem se perdendo. Você tem mais a cultura, vai morrendo, gururu, umas coisas que não tem mais. Mas assim, voltando para a sua pergunta, eu acho que a música está enlatada, ela é um produto dentro de uma prateleira que as pessoas vão... Quem produz precisa chamar a atenção na prateleira e quem está consumindo, está consumindo porque é aquilo que está girando, que está movimentando a internet, está movimentando a escola, com os amigos, com os bate-papo, movimentando as novelas. Então, o que a grande mídia apresenta e coloca é o que tem ficado, tem permanecido como sucesso. Só que também é um sucesso que vai e some, aparece e some. Por exemplo, 60 anos não é uma chamada P.O. Box. P.O. Box, é sucesso com duas músicas. Então, assim, é isso que o mercado faz, ele usa você e descarta. Ele te usa como artiste e descarta. É, é. Agora você tem a cena. É, mas você tem uma cena independente interessante, o que sempre foi interessante, na verdade. Onde as pessoas estão mais preocupadas em produzir o conteúdo, que tenha mais qualidades, que seja mais envinado. Mesmo quando você pega um hard rock, um negócio mais pesadão, você tem detalhes ali que o cara calculou. Não é um lixo qualquer, não é um negócio mecânico. É, não é um funk. Não, é um funk de música. Eu gosto muito de música eletrônica. Eu ouço tudo, cara. Eu trabalho com produção musical, então, para mim, quanto mais eu tenho informações, Eu aumento meu vocabulário. Sim, sim. Eu, particularmente, não gosto de funk. Não, não tenho. Mas assim, não que você não possa tirar alguma coisa, simplesmente, dependendo do funk. Depende do funk, você, às vezes, consegue tirar alguma coisa. Por exemplo, o Léo chora. A luz também não, mas... Mas é ali também. E você, amor? É o amor melhor. É um papo a papo. Esse, por exemplo, é um apelo que não é um apelo cultural, não é um apelo musical. Não é um apelo mais difícil. É um outro apelo. É um apelo político. Aí não interessa muito para mim, sabe? Então, eu vejo a música no seguinte aspecto. Como um cara que vai pintar um quarto. Ele tem possibilidades inúmeras de mudar a cor, de somar a cor, de misturar, de dividir, de fazer aquilo ficar com sombra, sem sombra, mais carregado, menos carregado. Eu vejo assim. Então, só que ao invés de ser com tinta, ela soma com notas. Por exemplo, você construía a música e você ouvia a música. Puxa, eu lembro que eu escutava algumas músicas mais antigas assim. Você escutava e falava, nossa, entrou uma flauta aqui. Nossa, olha o cara colocou uma sanfona nos pedaços. Sabe? Parar para ouvir, apreciar, contemplar a música. Isso não tem mais. Não existe. A música hoje, a música sempre esteve vinculada à dança. Sempre. A música sempre foi vinculada à dança. Só que a dança sobressaiu. E hoje a música, ela segue à dança. Então, toda a música que se faz hoje é pensando na dança. É pensando na coreografia. É isso. É isso. Você que... Não é verdade. Não é. 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 O que a gente tem? Como produtores hoje... Que é o seu atual? Cara, eu... Eu... É difícil falar. É difícil falar. Porque a gente fica... Eu escuto muita coisa. E as que eu acabo gostando mais não são aquelas coisas que estão tocando na rádio. Não são aquelas coisas que as pessoas. Eu acho, por exemplo, até de Dupla Sertaneda, tem uns caras que tem uma potência local, tem umas qualidades assim que você tem que tirar o chapéu do cara, o cara é diferenciado, o cara tem uma qualidade, mas é difícil dizer, tem muita gente boa, tem muito cantor, muito cantor boa. E os maestros, o cara é uma arte tradicional, tem dois que eu conheci, eu busquei quem conheceu, no caso, o Martini, o Júlio Medalla, que também é famoso, não conhecia, o Júlio Zaki, Karolichensky. Aí é o seguinte, aí você chega num livro que não dá pra pontuar, os caras têm uma percepção, é uma sensibilidade, é uma percepção fora do normal. Eu, no tempo em quem tatui, por exemplo, um dos maestros lá que cuidavam da banda, o cara é um outro livro, um outro universo. E você conversar com eles assim, né? Não, o cara não sei nada, o cara fala de música, e você fala assim, ele tava escutando isso, eu não tô escutando. Aí pega, por exemplo, uma obra de Bata de Barra, Beethoven, e eu lembro de um exercício que era assim, botava uma música lá do Tchaikovsky, por exemplo, aí você tinha que escrever quais eram as sensações que você tinha escutando aquilo. Cara, era muito subjetivo, né? Mas os caras conseguiam chegar no cabelo, né? Pô, dá uma percepção lá, e você tem a inspiração lá, e você pega uma música clássica, por exemplo, você tem ela numa sua extensão, você tem vários momentos dentro dela, você tem momentos de ventimente, você tem a serena e tal, e eles conseguem explicar, cara, né? É um negócio assim, você começa a escutar a música, você fala também, isso aqui vai virar uma guerra, isso aqui agora é um dragão, não sei o que eu sei vocês, ninguém vai virar, é uma viagem, não é? Ele não precisa nem fumar nem uma coisa. Então, já. Depois, você já vem dando... Nem nada, é... Esse é outro zão. Ó, estão chamando aqui, temos mais uma notícia, mais um plantão aí. Eu acho que tá tudo... Ah, não, tá bom, tô falando aqui. Ficou? Boa noite, Cris. Boa noite, Rick. Nós estamos aqui hoje, ele, que vai lançar o seu novo livro, Paulo, que está aqui conosco, ele já está dando a sua sessão de autógrafos e vai falar um pouquinho com a gente também, falar um pouco desse sucesso, desse livro que a gente está lançando hoje aí, que vai ser um sucesso, uma obra tema, mais um sucesso, logicamente, nós conhecemos muito o trabalho dele, então nós vamos conversar um pouquinho com ele aqui e falar um pouco da inspiração, de onde veio tanta inspiração para esse livro. Boa noite, Paulo, tudo bem? É Paulo? É Paulo, um pouquinho bem, viu? Fala um pouquinho para a gente, Paulo, sobre esse livro maravilhoso que você está lançando. Fala um pouquinho para o pessoal de casa que está querendo saber. Eu já tenho, há uns 25 anos que eu escrevo, esse é o décimo, sexto livro que eu escrevo. Então, assim, para mim é uma honra, é mais um privilégio, costumo dizer que livros que a gente escreve são como filhos, graças. Eu, né, que eu considero, tá, o meu décimo, sexto filho, tá, é uma, sabe, uma traseira imensa, né, para receber aqui vocês, né, no jornal, né, sem moral, sabe. Então, assim, hoje para mim é uma honra de satisfação imensa para lançar. E eu vou dar aqui um spoiler aqui, é o décimo, sexto livro dele, como ele falou, é o décimo, sexto filho e foi inspirado em quem? Em cicatra, né. Sim, sabe, olha, sabe, né, a obra dele, sabe, né, as letras, são, são, né, são poesias, sabe, 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 é um dom, sabe, Deus, Deus, né, como eu disse, é, né, né, da deputada, sabe que, né, então assim, para mim, né, né, escrever um livro sobre a história do Kata, para mim, sabe, é um privilégio, para mim, né, é mais um privilégio poder escrever, né, a obra, sabe, né, né, de um musical, né, desse, né, artista, sabe, né, esse, né, compositor, sabe, como ele era aqui. Show de bola. E você vai dançar hoje, muita gente. Sim, 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 eu vou lançar hoje, tá, né, o, né, tá até, né, estou aqui como, né, então, o, claro, isso, ó, né, o livro deve estar, né. Está lançado o livro. É com vocês aí no estúdio. E aí, voltamos aqui, mais uma vez no mundo, em vereador moral de Valle Bonfim. Belo lançamento de livro, hein. Ele é parente do Paulo Coelho? É, Paulo Porquinho Dente. É, Paulo Coelho, e né, 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 é um primo distante, é, Paulo Porquinho Dente. E aí, Valle, 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 Valle. Vamos, vamos para o, como chama o padrão, que eu esqueci. Moral da história. Moral da história. Eu inventei o quadro, eu não erro. Eu não erro no nome. Bom, vamos lá, João, a gente tem aqui uns papéisinhos aqui, que tem isso. É, você vai tirar o número da sorte. E, e você vai, moral da história, moral da história, é, nós vamos falar sobre, um tema. Um tema, um tema, é um tema, e moral da história, como que isso vai, como que isso vai ser isso. É, você, né, fala o que você acha, você pensa, não, não, se é ruim, se é bom, se é bom. Moral da história. É o famoso moral da história. Amor doce, você tá tão mal, tão ruim pra isso. Vamos lá. Agora que eu quero ver. O papelzinho feito tudo à mão. Vai. Vamos lá. Número... 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 Número 2. Número 2. Número 2 é 1. Mais emprego. Não, 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 não. Esse aí é o, assim, é o... Tá sabendo legal. É, que o dedinho, é, quebrado, né, né, quebrado, né, quebrado, né, quebrado, assim, ó. Quebrado, que é tão importante pro Brasil. É que o Brasil dá mais... Então é o seguinte... Tem mais atenção pro dedinho quebrado do embargo do que tudo o resto. Tem mais que pro dedinho do pé. Moral da história. Moral da história. Moral da história. O Brasil tá... Tá de mal a pior, né. Valorzinho. Tem poucos... Tem poucas... Tem poucas... Péreos. Poucos valores. Poucos valores. A gente não aprendeu ainda a valorizar algumas coisas que são importantes. E dar valores em coisas que não são tão importantes que a gente. Eu tô sem... Gostei. Gostei. Foi a moral da história do número... Gostei. É. Próximo... Número... Quatro. Sérgio Muro. Sérginho. 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 Morinho, parceiro. Morinho. Morinho. Tá quase dando um beijo, Giovanni. Pouca. 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 Que amor. Que amante. Sérgio Morro. Moral da história. É mais um ator nesse sistema bagunçado que é o Brasil. Pouca. Ele é um ator que tem... Tem propósitos dentro desse processo. E alguns vão avaliar que é um propósito bom, outros vão avaliar que não é tão bom. Eu... Ainda... Não tenho algumas... Eu tô dando um tempo a mais pra esperar o futuro dizer o que que, de fato, isso tudo que aconteceu, o que vem acontecendo. Tudo é o tempo. Boa. Mais um. Número... 3. A Música Brasileira. A Música Brasileira. A Música Brasileira é... Acho que é uma das coisas que a gente mais precisa cultivar. Porque é nossa identidade fora do país. O que a gente sempre ouve falar e dizer que a Música Brasileira, ela é... Como ela é... Nós somos uma insigenação de povos. Ela tem essa mescla de culturas e isso faz com que a Música seja algo diferente. Então, a Música Brasileira mesmo, aquilo que é originário da nossa terra, tem muito valor a forma fora. A gente precisa valorizar isso. Mas... Só um... Entre parênteses aqui. Você não... Você não acha que tá perdendo um pouco a característica? Não. Então... Desde quando a gente tem influências mercadológicas de coisas externas, né? A Inglaterra é uma das maiores potências de produção musical. E... E... Muito do que às vezes o música... Porque qual é o problema? Como por exemplo, você trabalha com produção? Então... Um dos maiores problemas no nosso trabalho aqui em produção... É o cara falar assim... Eu tenho uma música e eu quero a minha música ficar parecida com fulano. E aí esse fulano, eu quero a mixagem da música da... Não sei quem... E aí você começa a... A... A virtuar... Aquilo que é seu mesmo. Porque às vezes... A hiperividade do que mesmo. É porque às vezes você... É porque às vezes você... É uma coisa... A sua... Não, eu quero ficar... Você tá ouvindo tal... Começa uma música e fala... Nossa... Parece aquela música aí... Fica aquela coisa bem... É... Eu acho que a gente... O Brasil... Já produziu... Os artistas brasileiros... Já produziu coisas melhores... Sim... Já produziu bastante... Eu também acho... É... A Ange... A Rocha meio que não se preocupa muito com isso... Então escutar muito a música dele... Por exemplo... Dá pra selecionar umas 50 músicas... Que é a mesma sequência harmônica... São 4 acordes... Pá, 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 pá... Você pega os 4 e começa a reproduzir... Você faz um pouco rir ali... Você faz um pouco rir ali... Então eu tenho a impressão... Que o cara quando vai compor a música... Ele faz assim... Bom... Eu preciso escrever uma música... Então... O cara fica aquilo igual... É... Vamos fazer igual a música do fulano... Dá influência... É... Isso aí acaba atrapalhando a música brasileira... Vamos lá... Vamos fazer 2 visões... Você quer um só... Vai... No... 5... Não é? É... Não é? 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 Olha... É um ano eleitoral... Muito difícil... É um ano eleitoral onde a internet... É o maior meio... De... 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 De interação das pessoas... É... Porque... Você vê que... Nós... A eleição... O processo eleitoral é só em setembro... Mas hoje... Você abre... O Facebook... Só que tem política... É... É... O nosso problema é lidar com isso... Algumas pessoas não conseguem lidar com isso... E... A gente acaba entrando um pouco na onda do fake news... Que é o maior debate... É... 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 Então... Tem muita notícia... É... Hoje mesmo... Minha mãe mandou uma mensagem pra mim... Hoje mesmo... Minha mãe mandou uma mensagem pra mim... Que eu falei pra ela... Nossa... Notícia velha... Ou isso aí era fake... Mas era uma coisa que não era verdade... Eu falei pra ela... Não é verdade... Não é isso... E os caras estudam tanto... Que eles buscam coisas... Antigas... Que vai... Que vai casear com... Com o momento de hoje... E aí... O povo acaba... Acabar assim... O que que eu vou? Casear... É... Resumindo... Eu acho que o... Resumindo... Eu acho que o debate eleitoral... Ele é importantíssimo... Nós estamos vivendo um momento ideal... Para que o público... Para que os eleitores... Reflitam sobre... O futuro do nosso país... O problema é... Que... Não adianta a gente fazer um... Um círculo... Em cima de um... Condenado... Sendo que... Você tem um... Um arrengo de gente... Que está ali... Precisando tomar... Exatamente... Né... Então... Eu acho que agora é o momento... A gente refletir... E fazer o negócio... Não é... Não vamos pegar... Não só... Se eu vou... Não... Se eu vou... Se... 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 Se tem prova... Tem prova... Tudo bem... Mas é assim... Os outros votos... Que também... Tem um monte... Que tem um monte... Fica... É... Até... Espera aí... Vamos ver o seu também... O seu também... Se eu também... Sim... Nós precisamos reformar... Transformar alguns conceitos... Por exemplo... É... Essa coisa que dizem assim... Ah... Voto nulo... Voto nulo... Porque eu estou tão... O ódio político é tão grande... Essa esperança é tão grande... O cara fala... Ah... Eu vou votar nulo... Então eu não vou votar... Eu tenho feito uma campanha contrária a isso... Quando eu converso com as pessoas... Assim... O voto nulo... Você nunca viu... Um político sequer... Que cumpre um mandato... Defender o voto nulo... Aliás... Ou criticar o voto nulo... Melhor... Criticar o ó... Não... Não vote nulo não... Sabe o que ele me fala isso? Que o voto nulo ajuda ele ficar... Então... Quanto mais voto nulo... Tiver... Menos votos válidos... E as cadeiras são distribuídas entre os votos válidos... Então se o número de votos válidos diminui... A chance dele permanecer vai ser... Agora... Se os votos válidos aumentam mais... Se as pessoas votam de verdade... Votam consciente... Há uma dificuldade... De quem está lá permanecendo... Porque aí vai dividir mais... Vai fracionar as cadeiras... Então assim... O voto nulo... Não é de água... Não voto em nulo... Voto em consciente... Procure um candidato... Faça isso... Vê a vida do cara... Procure a consciência do trabalho dele... E faz o voto em consciência... Se o cara vai ganhar ou não... Aí é outra questão... Né... E eu acho que... Nós vamos ter uma eleição... Muito disputada... Um grato forte... Mas... Eu não... Eu... Eu torço pra que... A gente saiba essa situação... Nós estamos no país há muitos anos... Porque é triste ver um país tão bonito... Tão... Legal... Tão bom... Pra se viver como esse... E a gente... É... Pagando... Resolvendo o mesmo serviço público... Não funcionar... Obrigado... Sobrou um aí... Fala de coisa boa... Fala de coisa boa... É... Num... Num... SPF... Nossa... Você pode falar de coisa boa? É... Cara... O Ovo Supremo... É... É um... É um órgão aí... Que tá... Tá tendo mais protagonismo... Na... Na história... Bastante... Bastante... Porque não... Há muito tempo atrás... Então o senhor... O senhor... O senhor fala hoje... É... É... E aí hoje... Quando você começa a ver... Por que que eu falei do Moro... Naquela questão lá... Que ele era um ator importante... E tava... Intervindo... Porque... Por mais que se fale... Eu tenho pensado... Levar as pessoas a refletir... Sobre a questão política... É assim... Não vamos discutir quem... É de esquerda e direita... Ou seja do azul... Ou seja do vermelho... Isso aí... Pra mim... É guerra de torcida... O que eu tenho... Sempre fala pras pessoas o seguinte... É... Você tem ódio de política... Ou você tem ódio de político... Ou melhor... Ou você tem ódio de corrupção... Né... Porque qual que é o problema... É... As pessoas... É... Todos os... O Supremo tá demonstrando... Claramente... Que tem relações políticas... O Moro tem relações políticas... Não tem... Como não tem... O Judiciário tem relações políticas... Então tudo tem... Nós temos relações políticas... No nosso dia a dia... Né... Então o problema nosso... Não é... O ódio apolítico... O nosso ódio tem que ser contra a corrupção... As pessoas estão se aproveitando daquilo... É... E aí nós temos que tentar... Colocar as pessoas que tem lá... As pessoas que querem fazer o trabalho... Ódio e corrupção... Seja quem for... Não importa... Né... A gente não coloca... Não basta colocar 1... São 553... 553... 153... Não pode colocar 5... Aí os caras vão evoluir... Né... Tem que colocar... Ó... Aqui é o seguinte... Tem que fazer... o jogo nosso. Ah, não, a Eva, lá, lá, né, vocês estão, por exemplo, em 5, ele está em 5, e aí? Dá pra mudar, isso é mais do que a gente sabe, você viveu no meio dos dois, é que é totalmente, assim, não é totalmente, é uma ação, é um reflexo, mas é um reflexo, você sabe o que é, e sabe, e corre, mas eu falei pra você, eu me lembro que eu estava na campanha, o seu ojo como que era, na campanha eu fui visitar a torcida do Corinthians, o melhor possível, aí eu cheguei lá, e estava roubando com a gola, e estava, e tinha uma galera que estava indo, e tinha uma moça, cara, a moça assim, eu fui com a moça, ela olhou pra mim, assim, só, ela olhou, falou assim, nossa, que porcaria, cara, eu falei, poxa, que, deve ser muito ruim ser político, né, cara, eu gosto de ser traficante, eu falei, caramba, então a situação, nossa, tá, 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 não é bem visto, né, não é, não é, quando você fala que é político, é, é, na imagem, né, você é bem, é mais mal visto, que é um traficante, né, porque você é uma, é a raça pior, é que você falou, você tem que ter, hoje em dia, é, mas tem o ódio da corrupção, mas o fato das pessoas fugirem da política, é o que faz com que os corruptos permaneçam, se a maioria das pessoas, se um cara que é empresário aí, de bem, de gente boa, outro cara, que se reúne, se candidato, se coloca pra contribuir com o país, aí, meu, a maioria começa a pensar diferente, agora, enquanto ficar desse jeito, aí todo mundo, ah, eu vou mexer com isso não, não vou pôr a mão nesse negócio não, ah, não vou botar a cara, tá, pra um temporário, não vou, 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 aí, os corruptos, igual o prefeito fala, né, só, só, só mandar um abraço aqui, o Fábio Manuel Esquisito, conhecido, você aqui, tá, tá acompanhando também, e, ó, Pedro Biala, ah, não, desculpa, é Paulo Biala, que tá curtindo com a gente, aqui, mandou um abraço, um abraço, Paulo, obrigado, ó, bom, então, é, então esse foi o, o quadro, o quadro, é, Coral da História, Coral da História, ó, coração, OCHA, vou esquecer, ó, vou, merging a safra tá a safra, não, é, esse era, ela tá a safra, não, não, 2 around, não, 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 assim, ó, olha, eu peguei, eu sou dois, né, ENE DE MONAES está assistindo o programa, hein oh, apareceu aqui agora, oh, Tem isso aí,mpfen tá assistindo Não, não,, vou falar, né, dois poemas que eu peguei, é, eu sei falar aqui, olha, Se você gosta... Que o autor... O momento, rapaz, é uma coeteta Não, não, assim... Eu peguei assim... É um momento, uma coeteta Já é antigo... São coetas da música? São coetas da música? É um trechinho aqui... Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo Vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido Faz o movimento que a galera vai te acompanhar Aí tem outro, esfrega as mãos e bota na louca Vai na manteiga, 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 manteiga Caraí... 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 Deus joga um bom pro céu Que isso, cara? O que é isso, cara? Não é pra levar Desse vídeo pro programa É uma feira... É com essa anedota Maravilhosa Giovanni... Quais são os projetos? Será né? Nesse ano, ano que vem Eu trabalho com o... Eu faço esse trabalho musical Apresentações de shows Com o Rodrigo Inclusive, sexta-feira Amanhã A gente vai se apresentar no teatro municipal Quem quiser comprar ele Comprar Direto na bilheteria Anticipada a 30 reais Ou no site dele Dá pra importar o link lá e comprar Com o cartão e tal É... Tem esse trabalho com o Rodrigo Tem esse trabalho com o disco Música pra começar a correr Eu tenho um trabalho com... Com... Com produção musical Já não tem... Pego algumas bandas E colaborado com uns trabalhos assim Arranjos e tal É... Esse ano eu fiz o tema do Via Cruzes Foi um desafio legal também É... 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 Então é um trabalho que eu tenho... É... Me fixado mais É... Brasilip3.com.br Brasilip3.com.br É... Se você quer uma banda aí E... Que é isso É... Estou envolvido com isso aí Agora... É... 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 Hoje eu tenho... Eu tenho... Estou... Quatro trabalhos de CD Assim... Com produção Então é muita música Não dá tempo pra... É... E... A gente já tá um pouquinho estourado Mas... O que foi fazer o tema? Do... Do Via... Então... O... 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 O tempo É o tempo É o tempo estourado Já... O secretário pediu pra fazer um tema Porque... O tema que existia Já era mais antigo Já tava há 20 anos Né... E é um tema que eu falava especificadamente Do espetáculo Via Cruz Eu liguei um tema que falasse Do espetáculo Via Cruz Aí eu sentei Peguei umas palavras chaves Que seriam interessantes E fui montando né... A princípio eu imaginei Mas isso é uma outra coisa muito louca aí Que é assim... A música ela tem... Essa coisa da inspiração né... Então o dia que você tá inspirado pra fazer Aí você não tá inspirado pra fazer É... Não é assim ó... É... Pô né... É... É... Eu cheguei em casa e tal hora Eu vou escrever É... E a inspiração desse tema foi tão interessante Que eu estive em casa e sentei Puxa... Comecei... Veio o refrão da minha cabeça Eu falava assim... Ah Via Cruz... Via Cruz... Comecei... E aí eu pego o celular... E começo a gravar... As ideias... Ah... 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 Aí daqui a pouco... Junto tudo... Reundo... Aí eu rolei... Aí eu rolei... Aí eu rolei a música... Tudo... Gostei... E aí o negócio foi tão estranho pra mim... Porque na minha cabeça... Aquilo que eu tinha acabado de escrever... De cantar... Já existe que... Eu tinha consciência... Não familiarizar... O meu consciência... É como se aquilo ali... Eu já tinha estudado... Não... Isso aqui tá tão justo... Né... O desenho fica tão acertado... Que eu já ouvi isso... Já ouvi isso aqui... Eu já ouvi esse negócio... Aí o que eu comecei a fazer... Comecei a pegar a gravação... E mandar pra todos os amigos meus... Que... É... Vamos supor... Ficou um tema meio parecido com roupa nova... Então... Aí... Depois eu peguei um cara... Que era especialista em roupa nova... E fui mandando com outros caras... Assim... Você já ouviu o parecido nisso? É... Eu ouvi o parecido nisso... E eu ouvi a dor dele... E disse assim... Não... Nunca ouvi... Parece... Mas não é... Sabe assim... Aí quando... Já tinha escutado uns 5 amigos... Que os 5 constatavam... Que não tinha nenhuma música aparecendo... Aí eu falei... Não... Então tá pronto... Essa música tinha que ser desse jeito... É como se ela já tivesse nascido... Antes de desistir... Desistia dentro da minha cabeça... E acabou... Saindo... Depois eu mesmo tinha impressão... Que aquilo já existia... E aí eu passei... Pra frente... Passei com o secretário... Mas o mundo... Curtiu o maio... Me voltou bastante... Fui lá... Tocava... Pessoal... É... Quer dizer... Quer dizer... Quer dizer... Quer dizer... É... Então... Eu tô elaborando... Todo o material que eu preciso ter com aula... Então eu tô agora no site... Com algumas aulas... Que eu quero ver... Se online... Por causa de tempo... Então... Pessoal quiser falar comigo... É... 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 Mandar um abraço também... Pra... Pra... É... 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 Eu quero deixar um abraço também... Com minha esposa, cara... É... Lógico... É... Agradecer vocês... Imagina... Pra vocês passar... Pra gente ter vocês aqui... A gente quer... É... A gente quer... É... A gente quer... Jogar a foto... Pra sair... Tem mais... Tem mais recadinho aí... Pra... Tem uns recadinho... Tem recadinho... Só o papai... Só o papai... Só o papai... O... Pai... 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 Não... Pai... Não... Vai ser... Ainda... Ainda... Ó... Meia hora... Acabou tudo... Ó... 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 Pronto... Pronto... Esse... Ó... Pronto... Tá mandando um abraço aqui... Pronto... O... Seu... Sim... Sim... Que... 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 Gente boa! Obrigado pessoal para... O que é isso aí? Agora acabou Bom, então... Bom, a gente vai ficar por aqui Obrigado, Giovanna de Bonfim Obrigado a Denis Mayra ao Rick Bom, esse é o Vingador Moral aqui no SBA 24 horas Até a próxima, até semana que vem na quinta às 20 horas Ok? Foi isso aí Vem sim, vem! Obrigado pessoal Obrigado! E aí 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 E aí